Eu venho aqui, ó, eu entro aqui, certeza que vai dar o bug, e aí gente, beleza? É ó, o que que eu disse que ia dar o bug, né? E aí gente, beleza? Bom, estamos aqui com o Fer Pra jogar... Vida Beer? Vida Beer? Vida Beer Bom, hoje vamos fazer mais uns top speeds aqui, beleza? E eu vou já começar pelo Cruze Não, ache... Achei... Meu Deus Meu cara, Mongol, viu? Mongol é pouco pra esse cara aqui O cara me viu e... Olha só ia bater no 350Z, 360Z, 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 360Z São 4330 modelos no mesmo carro A gente vai fazer o que, né? Confundir, confundir E hoje eu consegui mudar isso aqui, tá? Agora tá sim Gente, o Fer, velho A gente tá dando uns bug monstro com a gente Sai, cara! O Fer parou na minha vaga, velho Olha só onde o Fer parou Mas beleza, eu deixo parar na minha vaga Gente, só que foi essa a ideia Eu vou entrar aqui de boa Ah, eu não quero nem mais entrar nesse prédio Eu nunca mais... Eu não quero mais entrar nesse prédio Esse prédio só acontece isso É só comigo que acontece isso Sim Nossa, vê, olha aonde foi o bagulho Ah, bugou de novo Levanta, levanta aí Não, eu morri, né? Porque o carro entrou dentro do chão Ai, meu Deus Como a vida é triste Sim Vamos lá, vamos lá, ó Aqui O quê? O Fer falou alguma coisa de moderador Mas... Ó, levei um caminhão Sério, sério, sério Mentira, mentira, mentira Putz Eu vou tentar impedir O cara... Olha onde o cara conseguiu me travar Fer, desespawn no carro Fer, desespawn no carro Desespawn no carro Desespawn no carro Boa, aí sim ele fica bugado Bem feito Agora fica bugado Vai Bom, agora... Agora prendi ele Roubou sim Roubou sim Roubou sim Bas... Marcia... Nós... Andamos... Kááááááááááááááááááááá mía É, agora vaza Vaza daqui, ô ladrão Nossa, eu entendi Mas é bom, gente, fugimos totalmente do assunto, né Eu só me defendia, tá Só me defendia E olha o idiota Eu trouxe um aqui, ó Boa Tá, eu vou, então, gente Vamos iniciar os top speed É, licença Olha, ele rodou, rodou, rodou Olha, bateu na árvore Mas nem saber dirigir, sabe É, cara, sai Meu Deus do céu Ó, o Fer vindo a caduta aqui Olha, que engraçado Meu Deus do céu, velho O cara não... Meu Deus do céu O Fer tá vindo muito, né Então... Vamos lá, vamos lá pro... Ah, vamos lá pro final, galera Olha, olha O áudio TT nem tá bugado, galera Vou fazer o top speed aqui agora Ah, não vai dar É uma... Uma Porsche Vamo lá, vamo lá, vamo lá Aí Eu vou... Agora eu vou... Eu vou controlar a marcha, tá Então pra... O carro dá mais uma esticada Tomara que... Tá na primeira parte, senhora amiga Nossa, eu vou pedir pro Blue Fazer uma... Uma pista só pra fazer o top speed aqui Porque na pista não é confiável fazer Mano, 300 km, mano Deu 325 km Pensa no carrinho que corre Mano Deu 300... Mano, eu passei num fer voado assim, mano Eu não bati no caminhão Vocês viram... Nossa, velho Ó, o Fer tá para... Ó, o Fer tá paradaço Vamo lá, Fer Ai, não, tá cortando o giro Eu nem vi Cadê? Vocês vão cantar na primeira página Não sei Seu nome... Eu acho que tá na... Ah, fodeu Essas cercas aqui me quebraram Deixa eu ver É, tá na... Nossa, tá na primeira página Ali no cantinho Porsche Boxster Nossa, olha esse caminhão capotado aqui Vamo lá Agora sim, gente Agora sim Nesse lugar que não passa tanta gente E pior que isso... Tá, mano Nossa, velho 300 caem no... Na... 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 Deluxe Pensa no carrinho que corre Se você fazer umas... Umas coisas, velho Deu quanto? 390 quilômetros Mano Fer Deu quase... Quase 400 quilômetros Boa Nossa Isso O Porsche Abel Imagina essa Chevrolet B20 aqui Então Deixa eu ver Ah, boa Aqui, ó Vamo fazer com esse Corsa Eu esqueci quais carros Que eu já fiz O Top Speed, gente Então Eu tô... Eu tenho que rever Depois Vamo mudar aqui Pros quilômetros Sim Mano Parece ter retrocedor de palha Esse Corsa aqui Nossa É muito parecido Ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá, galera Acho que todos devem estar A mesma velocidade Pra falar a verdade Nossa Olha 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 Não, esse aqui Pega 371 2 quilômetros Ponto morto Ponto morto Sim É que tá no automático É que tá no automático Né Mas se tipo Você Pegar E colocar Na 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 coisa Na marcha normal Na Na manual Na verdade Nossa Corre mais Cadê a Paraty, velho? Só falta ter tirado a Paraty A Kombi Baú Vamos fazer com a Kombi Baú Ó A Kombosa Muito bonitinha Né R.B.H. 0K Impossível ter essa placa Hummm Nossa É muito Nossa Não Esse barulho É muito parecido Super Você já andou de Kombi? Eu já A última vez que eu andei Faz uns dois anos Nossa Andar de Kombi é muito da hora É muito vida louca Eu andava Por causa Eu Que era Era Pirueiro Né Meu E depois Era de uns Familiares Aí Que ele tinha Kombi Acho que ele tinha Kombi Até hoje Pra falar a verdade A gente foi de A gente foi de Kombi Pra Cachoeira Ai meu Deus Estou esquecendo de mudar Pra quilometragem Pensa Olha Olha a Kombosa Olha Se liga na Kombosa 300 e colou 300 Mano Meu Deus Meu Deus 397 Ah então Você já andou de Kombi Tipo de qualquer tipo Se não Ah então Você já Que isso T-Cross T-Cross veio lá do céu Que engraçado Vamos lá Que isso Ó vamos lá Então vamos lá Por mais Que a T-Cross Seja automática Vamos Vamos na coisa Que dá Pra esticar mais Que o top O coisa do top speed É isso Ai Errei a marcha Eu coloquei Eu tava na segunda Aí pra eu trocar pra terceira Eu fui lá Fui pra quarta Isso foi putz Atrás de putz Agora são São 11h49 da noite Galera O que? O que é isso? Fer É Tá em milhas Né 372 Eu sei como mudar Pra quilômetro É só você clicar Na MPH Aí vai ficar KMH Não ficou? Aí boa Nossa Imagina Boss Que isso Que isso Que isso Ó vamos Que o Corsa Chega Mano Olha onde O Corsa Spawnou Cara Olha onde O Corsa Spawnou Olha isso Galera Em cima Em cima Do chapéu Do Blue Mano Olha Do Blue Nossa senhora Nossa Eu só quero ver Como é que eu vou Sair daqui Nossa Corsa Corsa é Foda Que isso Não Teve uma Combi Chegou quase A 400 Foi Faltou 3km Pra chegar 3 Ó Pegou 3x93 3x93 É 3 3x93 Pra pegar Ah o Corsa Já tá Na velocidade Máxima 355 Pra 4 Não Mas 354 Mesmo Os carrinhos Daqui Nossa Os carrinhos Daqui Andam aí Vé Parece que Colocou Nossa Seu turbina De avião Pra andar Tanto Vamos confiar Com ideia Cadê a ideia Ah Tô aqui Aí porra Ficando Mais novinho Esse aqui Aqui Agora vou pegar um pouco Mais de pista Não Não Eu tô Fer Você nem sabe Onde é que eu tô Eu tô Fer Eu tô do outro lado Essa aí É do lado Da Vamos supor Vou pegar Essa é do lado esquerdo Eu tô do lado direito Lá no Caralho Do mapa Lá no Na puta Que pariu Do mapa Lá onde Judas Perdeu as botas Como você fala É uma É uma Ruazinha Mano Ideia Pegou 410 Km Esse aqui Corre Hein Caramba Oi Boa Eu já Tá Vamos testar o Corolla Cross Sim Sim gente Eu tô gravando Esse aqui No No mesmo Dia Que Eu encontrei O Bruin Aqui no jogo É Ai meu Deus É 40km 50 60 70 80 90 100 Nossa Uma coisa Que eu queria Que eu sonho em ter Sabe aqueles volantes É que funciona em jogo Com marcha Nossa É o meu sonho Então daqui lá E jogar com aquilo lá Nossa Deve ser muito legal Jogar com aquilo lá Eu só fico imaginando Quem tem Nossa Quem tem Vem Nossa Tem muito Ah é Esqueci de trocar Para a quinta Nossa 400 Ah 400 Só que eles Tem que ser a coisa Olha Olha Não Vem que eu vou A Corolla Cross Rodou Agora Não Agora sim Vai 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 Eu nem sabia Que a Toyota Tinha lançado Esse Corolla Cross Se não fosse Se não fosse O jogo Eu não saberia Que tinha lançado Essa Corolla Cross É Uma Corolla Cross Não é Essa Ela Ela roda É Pior que não Corolla Cross Bateu quantos 400 Meu Deus 418 Mas eu vi Que vai um pouco mais Mas esse aqui Corolla Cross Também Meu Deus O carro Roda Roda Que isso Vamos com o ponto Que o ponto Que estava bugado Até hoje De manhã É o ponto Tijet Isso aqui Vou trocar Aqui a marcha E colocar Nos quilômetros Vai lá Não para Nossa Esse aqui Esse jogo A gente descobriu Por acaso Meu Deus Freio do ponto Também é bom Muito bom A próxima Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai 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 Eu não estou falando tanto Porque são 11h56 da noite Então se tiver Meio clima de velório O vídeo É por causa disso Sim 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 Ah não Sim Ai não Eu fui É O fim O fim Fiei aqui no meio da mata O fim Bom vamos testar A Porsche Que eu não testei A Porsche ainda A Porsche veio do céu Também Eu não tinha andar de Porsche Nesse jogo Fala a verdade A Porsche já está Nossa, tá muito tempo nesse jogo, eu nunca andei com essa porta. Olha o barulhinho da hora. Nossa. E qual a gente já abriu? Pois é, na terceira marcha já tá 180, 200. Em terceira marcha já bateu 200. Nossa, tava cortando de... Ai, meu Deus. Mano, ela é muito ruim de... Não, olha isso. Eu tava andando com ela retinha, ela foi e virou do nada. Sim. Uma porta. Que isso? Que isso? Bom. Eu só vou tentar chegar aqui. Falou. Cadê aqui? Você já saiu, né? Não. Não, você falou que é até meia-noite, velho. Até meia-noite, velho. Você tem que ficar até a meia-noite. São 11h58. É, já saiu. Uts. Nossa, esse pouco se lixou pra mim, velho. Vamos fazer esse último top speed. Eu também vou desligar aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, ela já quer puxar pra direita, já. Ah, quase bati 400. Mas, bom, desligo dessa porta que ela roda muito fácil, mas... Bom, galera, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal do Fer. E... Deixem as perguntas, por favor, gente. Deixem as benditas as perguntas, tá? Então, eu vou ficando por aqui. E farou, farou, farou. Deixem as perguntas, tá?